Os spoilers do capítulo 1028 já saíram, eu tô ligado que tem tripulantes em polvorosa, porém calma que eu não leio os spoilers. Por conta do nosso react amanhã às 9h30 da manhã na Twitch ao vivo, hein? Se juntem a mim. Por enquanto, vamos no esquenta do nosso vídeo de perguntas e respostas sobre One Piece. E tem uns temas cabulosos aí, pelo nível das perguntas, creio ser um dos melhores vídeos entre os mais de 300 S-Blue S que a gente tem aqui no canal. Beleza? Vamos falar sobre o governo mundial, sobre Guia 50, além de outros temas, como o fator de linhagem, as Akuma no Mi dos Almirantes? Dá like nesse vídeo, olha galera, isso é muito importante, você dá o like, você se inscrever no canal e também ativar o sininho para receber as vindouras, notificações. Tá meio perdido na grada de programação do One Blue, eu sei, é muita coisa. Confere aí a nossa agenda pra você ver o que é que saiu e o que é que ainda vai sair essa semana. Falando em agenda, também convido todos a verem aí a nossa programação lá na Twitch. Eu sempre tô jogando videogame e também criando conteúdo de mangás lá na plataforma, tá bom? E vamos lá, pessoal, que a primeira pergunta é de Flávio Bernardes. Salve, capitão! Feliz pelo retorno do canal, eis minha pergunta. Visto que praticamente todos os almirantes possuem alguma Akuma no Mi, você acha que eles comeram acidentalmente, como costuma acontecer muito em One Piece? Ou a marinha escolheu a dedo quem eles dariam cada fruto? E assim os treinou com base em todo o conhecimento que eles têm com frutos do diabo, pra ter marinheiros que usassem com excelência o fruto que possuem. Levando em conta que os almirantes que possuem frutos, normalmente possuem habilidades problemáticas. Abraço! Abraço pra você também, Flávio. Olha, ótima pergunta, cara. Tipo, o que é que eu acho que acontece? Na marinha, deve ter um conhecimento. A gente sabe que no mundo de One Piece tem a enciclopédia de Akuma no Mi. O Barba Negra, que é um pirata, se baseou nela pra escolher o seu fruto. Eu quero aquele. Ele viu que ia ser do Tachi. Assassinou o Tachi, tudo aquilo que a gente sabe. E olha que é um pirata. Eu acho que com os piratas, a coisa rola de uma maneira mais aleatória, né? Se você ver, Rufi comeu a Gomu Gomu no Mi meio que sem querer, porque tava com fome. Mesma coisa pra Yamato com uma Akuma no Mi lendária, conquistada pelo seu pai Kaido. Mas na marinha, eu acho que rola o que aconteceu com a... No mínimo, o que aconteceu com a CP9 na época lá de Walter 7 in Slob. Vocês lembram que o Spandan traz dois frutos pra o Kaku e a Karifa comerem? Ele não sabia muito bem o que tinha ali. Mas você já vê, né? Que ele traz um fruto. Toma aqui não é sem querer. O Kaku e a Karifa, eles tomaram a decisão de comer o fruto pra ficarem mais fortes. Pra comemorar as conquistas da CP9 naquele momento. Eles que estavam com o Frank e Nico Robin. Então era uma baita de uma conquista. Mas eu acho que, de uma maneira geral, a marinha, o governo mundial, tem a noção das Akuma no Mi. E aí, pô, vamos escolher essa aqui, né? Vamos escolher a de lava, a de gelo. São loguias poderosíssimas, né? Então é por isso que... Claro, eu acredito um pouco, um pouco em destino. Porque é tudo muito bonitinho, né? O Akainu, que é esse cara cruel, né? E implacável. Ele tem o Magma. O Aokiji, ele já é um cara mais... Vamos dizer assim... É um pouco frio. É. Então ele tem a Akuma no Mi do gelo, né? Às vezes, a personalidade dos personagens combina muito com o fruto, né? E isso é um negócio que a gente vê muito, visceralmente, em Mario Academia, por conta das quirks. A quirk é um reflexo da sua personalidade, né? Tá ali no seu DNA e pá. Então, apesar disso ocorrer em um on-piece, assim, quando você para pra pensar direitinho, eu acho que também há um planejamento da marinha, tá bom? Olha, galera, lembrando da nossa viagem ao Japão em outubro do ano que vem. Daqui a um ano, pra comemorar os 10 anos do All Blue, numa parceria com a Grande Rota. Você quer fazer parte da minha tripulação? É um roteiro, ó, baseado em um on-piece. E a gente vai cruzar o Japão, indo da terra natal do Oda, até Tóquio, caçando as estátuas dos Mugiwaras, com várias atrações, hein? Então, ó, se tá interessado, na descrição tem um link pra você se cadastrar e receber notícias, né? Como, tipo, o roteiro ou os valores. Beleza? Mas eu conto com vocês. Lembrando, falando em um on-piece, que a gente tá com um projeto de leitura volume a volume. Lá na Twitch, toda quarta, às 10 da manhã, a gente já leu 3 volumes. Vocês sabem o esquema, eu vou dublando os personagens todos. O próximo volume é o quarto, tá bom? Ali na Vila do Sop, Capitão Kuro. Comecinho de um on-piece. É uma oportunidade de você reler ou chamar aquele amigo que não tem coragem nem de começar a ler o on-piece, porque é muito longo. Vamos aos pouquinhos, tá tudo on-demand aqui no YouTube também, tá bom? Olha só, Iago Penha manda aqui a pergunta dele. Olá, tenho a seguinte pergunta do mundo de um on-piece. Tenho pensado se a Miss Backens, a mãe do Weevil, não seria uma dos Mads? O que achas? Penso isso por três motivos. O Barba Branca sempre quis ter uma família. Sendo estranho ele não saber de um filho com seu sangue. Caso o Weevil seja um clone do Barba Branca, a mãe dele seria uma cientista que também trabalha com o fator de linhagem. Na maioria das equipes, o Oda sempre coloca pelo menos uma mulher, e até agora só tivemos cientistas homens apresentados. Véi, essa pergunta é muito boa. Por quê? Iago, o meu raciocínio pra Backens e pro Weevil é tipo, a Backens é uma oportunista, ela achou um tabaco lésico forte pra caramba, e implantou essa ideia na cabeça dele e tá manipulando o cara pra conquistar o que ela quer. Mas aí, né, esse grudge, esse rancor com o bando do Barba Branca e os seus aliados, é no mínimo estranho. Então, assim, pode ser uma motivação, né, nessa fake news que ela implantou no Weevil, segundo os meus pensamentos. Mas eu acho interessante ela ter sido do Mads. O Weevil tem umas costuras pelo corpo todo, né, então de repente pode ter ali um fator de linhagem do Barba Branca ou do seu fruto, né, pô, a gente vê que um fator de linhagem resultou naquela smile perfeita do Momonosuke, né, o Vegapunk estudou lá o Kaido, que já tinha ingerido fruto e conseguiu criar um fruto perfeito de dragão, muito diferente das smiles que a gente vê. Então seria interessante, né, a Miss Bakins ter feito parte da Mads, que é uma organização que já acabou, ela tava ali na ativa há uns 24 anos, né, mas a gente não sabe muito bem todos os membros do grupo, e pá, a gente sabe, né, que tem o Queen, o Judge, então vamos ver, né, mais pessoas, né, de repente o Lindbergh dos Revolucionários também, de repente a Miss Bakins. Eu gosto muito dessa ideia, véi. Galera, lembrando, outro recado, se você quer muito me ajudar e o Aldo precisa, quem avisa no ego é, você quer a continuidade do canal? Então, ó, faz suas compras pela Amazon pelo nosso link que tá aí na descrição, beleza? Você não paga nada de adicional e ainda a Amazon dá uma comissão pra gente. Então sempre pense em vir pegar esse link quando você for fazer uma compra, tá bom? Regis Rodrigues Felício, manda a próxima e vamos seguindo. Caro Matheus, que as dificuldades impostas só fortaleçam e consolidem o excelente trabalho que você vem fazendo. Vamos lá. Com o arco de Wano indo pro seu fim, quantos arcos ainda poderemos imaginar que o Wano criará na obra? Quantos você faria? Regis, primeiro, muito obrigado pelo seu carinho, né, metade da sua pergunta aqui, né, foi você desejando o melhor pro canal, muito obrigado pelo carinho, cara. Gosto muito dessa pergunta de imaginar aí, né, a obra até o final. Cara, eu queria que tivesse mais uns três arcos, assim, dois do tamanho de Zou e um grande arco do tamanho de Wano pra finalizar o One Piece. Mas eu acredito, assim, que depois de um ano, sei lá, vai terminar lá pelo 1050, a gente pode ter uns dois arcos de 25 capítulos, né, 20 capítulos, 25, pra ir já lá no 1100 começar o ato final de One Piece, o arco final que teria aí um tamanho de um ano, com mais uns 150 capítulos, e aí fecharia o One Piece em 1250 capítulos, pode até ser mais, né? O Oda sempre se alonga um pouco, 1300 capítulos, mas o que é que eu tô imaginando? Eu tô imaginando que Elbaf deve aparecer, que é uma promessa, como foi a ilha dos Homens Peixes, então eu acho que vai ter um arco em Elbaf, e ainda acho que os Mugiwara vão chegar na ilha Roadstar, que é aquela que você chega quando você segue direitinho o Log Pose, apesar do One Piece não estar nela, tem coisas importantes nessa ilha, e eu acho que tanto em Elbaf quanto em Roadstar, o lore das coisas, né, o world building de One Piece pode ser melhor explicado, o incidente de God Valley, Piratas Rocks, sabe? Eu não acho que pra narrativa ser entendida em sua totalidade, a gente precisa passar por cada ilhazinha, e God Valley? Pô, God Valley pode ser explorada melhor através de um flashback, então o flashback é um artifício que o Oda usa até pra expandir o mundo, a gente vê no flashback do LoL e do Doflamingo, que tem aquela ilha Swallow, né, então a gente conhece outras ilhas ali, sem precisar que os Mugiwara visitem, mas assim, Elbaf e Roadstar serão visitas certas, Raftale também, só não sei quando, né, se vai ser antes ou depois da batalha contra o governo mundial, mas eu acho até que pode ser antes, e aí derrotando o governo mundial, caindo aquela parte de Marijoa na Red Line, libertando os homens de peixe, né, explodindo também a Red Line no ponto da montanha reversa, os sete mares vão se unir, né, os sete mares, os Blues, os Belts, e também as duas metades da grande rota, né, Paraíso e Novo Mundo se juntam formando o Albu, e é isso, o One Piece, o Sanji realiza o sonho dele, o Ruf também, o Zoro vai ter vencido alguém muito forte, todo mundo vai realizar os sonhos, o Brook encontrando o Laboon, o Frank vai ter levado o Ruf a ter virado o Rei dos Piratas no Sunny, que é o grande sonho dele, né, então todo mundo vai estar realizando os seus sonhos aí, então eu acho que é isso, velho, é o Bafi, Roadstar, Laugh Tale e Marijoa, são esses quatro pontos, apenas mais quatro pontos, né, mas é claro que o Oda vai desenvolver a coisa, então eu acho que pode ser uns 20 capítulos para o Bafi, não necessariamente vai ter uma luta lá, tá, não vai ter essas coisas mais complexas, eu acho que porrada que nem a gente está tendo em um ano, só contra o governo mundial agora, e aí é mais tipo, revelação de mistérios, hein, o Bafi, Roadstar, Laugh Tale, pra aí sim, governo mundial, Almirantes, Gorosei, Barba Negra, vai ser o Vingadores Ultimato, Guerra Infinita e Ultimato, de One Piece. Olha gente, lembrando que tem mais um método de você me apoiar, que é o Apoia-se, tá bom, tem umas recompensas lá, tem grupo do Telegram, tem uma nova que eu estou amando, que consiste em você me mandar áudio com a sua opinião sobre o capítulo mais recente do mangá, quer mandar um áudio pra mim sobre o capítulo 1028, e esse áudio sair na nossa análise que chega aos domingos, confere aí a recompensa do Apoia-se, tá bom, ajuda o Albu. Iago Wagner, manda a próxima aqui ó, as marchas do Rufy já mexeram com o sangue, os ossos e com os músculos, a quinta marcha pode mexer com a pele, gostei Iago, seguinte, gear second, bombear o sangue pro Rufy ficar rapidão, gear third, os ossos, ele até fala né, home fusion, e o gear fourth, os músculos né, o knuckle fusion, então eu acho assim, que a quinta marcha, o gear fifth, caso exista, vai ser uma outra coisa, e eu gosto dessa vibe da pele, é muito louco né, porque é o maior órgão do corpo né, tá revestindo tudo na gente, então pode ser até uma coisa com despertar né, e eu acho que pode vir primeiro o despertar, pra depois a partir disso, como princípio, como base, o Rufy mandar um gear fifth, é que nem tipo, o gear fourth, ele existe por conta do hack, do armamento como base, né, então, eu acho que o despertar, do fruto, o gomo gomo, do Rufy, vai ser a base, para o gear fifth, e quando tu fala em pele né, e eu também mencionei aqui, que tá revestindo o corpo todo, faz você pensar no despertar, e por consequência no gear fifth, Sérgio Dias, manda a última pergunta, por que o Win não revela sua presença ao público, ao invés de só revelar os Gorosei para o mundo? Sérgio, primeiro, eu gosto muito do seu avatar cara, fico com vontade de lhe dar um abraço, e ir para um churrasco com você, ó, agora vamos a pergunta do Sérgio Dias, véi, é, então, o Win, ele não pode, no momento, mas, tudo tá acontecendo como ele quer, é uma oligarquia, afinal, em One Piece, né, a gente tem vários tipos de governo, por exemplo, existem monarquias em One Piece, é só ver a Alabasta, né, o reino de Prodence, também, que tem o rei Elisabelo, mas a gente também tem, né, umas cidades aí, umas ilhas, que parecem ter uma democracia instaurada, né, como o Walter Seven, o Iceberg, é o prefeito da cidade, né, então, assim, sistemas governamentais específicos vão acontecendo em cada país ao seu modo, né, que a gente vê que não tem um mundo globalizado, talvez, o final de One Piece se encaminhe para isso, né, o One Piece seja um mundo globalizado, mas, o que é que funciona, pela ótica do governo mundial, o que é que está vigente, por trás das cortinas, uma oligarquia, né, quem controla tudo é o Win, e aí, tem essa ilusão do trono vazio, tem uns guardinhas até que explicam para o Steli, o irmão, do Sábo, né, o irmão adotivo do Sábo, que, olha só, o trono é vazio, para simbolizar e para mostrar para o mundo, que não é uma pessoa só que comanda, mas, é, é o Win que dá ordens para o Gorosei, e o Gorosei, por sua vez, dá ordens para o resto, das patentes do governo mundial, e até para a marinha, né, então, mas, o porquê, dele não se mostrar, porque o Win, ele ainda não tem tecnologia opressora o suficiente, e eu acredito que, a marinha e o governo mundial, estão se encaminhando para isso, no ato final, de um on-piece, uma das maiores teorias, que eu criei aqui, do All Blue, foi sobre a divisão científica SSG, de vez em quando, eu bato nessa tecla, de que o Kizaru, já quis ir para o Wano, quando eles interceptaram, a ligação do Kaido, e da Big Man, ali no arco da Rivery, capítulo 900 e pouquinho, e aí, o Akainu diz que não, porque a marinha está sem recursos, provavelmente, aí a especulação minha, a teoria minha, de que o orçamento da marinha, está indo para essa divisão científica, chefiada pelo Vegapunk, porque ele está desenvolvendo, o conceito do pacifista, né, Vegapunk, se lembrem de todos os conceitos, por trás desse personagem, é maior cientista, criou aquela smile perfeita, do Momonosuke, não sei o que, se o cara já criou, clones mil, do Bartolomeu Kuma, e associou o poder do Kizaru, a esses clones, o que é que impede, de ele criar clones, do Mihawk, da Boa Hancock, do Trafalgar Law, do Doflamingo, e colocar poderes variados, nesses clones, um Doflamingo, com o poder de magma, do Akainu, um Mihawk, um clone do Mihawk, no caso, com o poder de gelo, do Aukiji, então, eu acho que é, é muito sobre isso, seriam as sentinelas, de X-Men, então, o governo mundial, e a marinha, conseguiria controlar, o mundo com opressão, vocês vão me desobedecer, manda um clone aí, para dizimar uma cidade, para matar uma família, então, é por isso, que vai ser tão importante, essa batalha final, contra o governo mundial, porque, se o governo vence, vai conseguir controlar o mundo, como o Win quer, finalmente, lembrando que o Ruf, quase sempre, ele chega, na iminência, de algo muito grande, acontecer naquela ilha, e quando eles chegarem, no governo mundial, em Marijoa, para batalharem, contra o Gorosei, o Win, Barba Negra, etc., aí, eles vão precisar, resolver esse problema, que pode, custar a liberdade, do mundo inteiro, lembrando, que o Ruf, que é tanto, ele preza tanto, pela liberdade, então, é o amanhecer, que o Ruf trará, para o mundo, e tirará o mundo, da escuridão, que é o fruto, do Barba Negra, e é muito louco, galera, porque eu imagino, que teremos, batalha, contra o governo mundial, em Marijoa, mas ainda, pode rolar, batalha, final, zona, o Secret Boss, contra o Barba Negra, pelo One Piece, e aí, é aquela história, que a gente, sempre fica imaginando, que tipo de amanhecer, o Barba Negra, pode trazer, que tipo de amanhecer, o Ruf pode trazer, né, o amanhecer vem, mas o Barba Negra, vencendo, vem o caos, né, então, é muita coisa, né, o governo mundial, e ainda, o Barba Negra, comenta muito, nesse vídeo, e vem para a nossa live, hoje, na Twitch, eu conto com a tua presença, até lá.